Vou fazer um vídeo aqui da XJ, mostrar uns acessórios que eu coloquei nela, coloquei esse slider aqui ó, da Procton, slider top de linha, facinho de colocar, solto esses três parafusinhos aqui da galenalha, tira, depois tem dois parafusos aqui, você solta ele e coloca o slider certinho e coloca os dois parafusos do slider, coloquei essa tampa de óleo aqui também do motor, tampinha da Procton, top de linha, futuramente colocar aqui ó, o slider da tampa do motor, depois coloquei o slider do balanço, o frizz que eu coloquei nela também, ficou chique, coloquei tampinha aqui do bico vermelho, coloquei o frizz aqui da frente também, tampinha, coloquei o retrovisor esportivo, coloquei anteninha aqui de pipa né, que isso aqui é senão, pegar uma linha aqui no pescoço e já era, o slider aqui do outro lado ó, esse slider aqui é top de linha mano, a Procton, chique, a moto tá zerada, tô rodando só final de semana agora pra maciar nela ó, 185 km ó, no céu o pneu não é a cera do pneu, vista zerada mano, e bora aí, vou encomendar o slider da tampa do motor, o slider de balança, a matoca vai ficar show de bola, trocar o escapamento dela também, aí sim a matoca vai berrar, mas eu vou, quem quiser comprar o, os slider ali ó, o Cristiano lá da Procton, o cara é super gente boa, o slider fica top mano, é top de linha mesmo, quem comprar não vai se arrepender, falou! o o o o o o o o